Alô, povão, agora é sério, você está na 89. É, rádio rock, pode crer. Seu Jorge, diretamente aqui no Detal, e a rádio cobriu, fique ligado, cola com a gente que o baralho é bom. Black Surf, serviço de preto, o melhor serviço da praça. Fala, galera, beleza? O Eino correu aqui pelo 89, no Detal, Seu Jorge. Fala, Seu Jorge. É, rádio rock, é 99, tamo junto. Que massa, prazer estar aqui. Como é que é essa sua preparação antes de subir no palco? Você tem algum ritual? Como é que é? Poxa, não tenho não, mas posso dizer que eu tenho uma rotina, né? Chego, vou consultar a técnica, como foi, porque às vezes não dá tempo de eu vir para a ação, mas tem um pessoal muito capacitado que faz para mim, e me dá o scout, como já faz há muito tempo, e já me conhece, conhece mais a minha expectativa, e o pessoal me dá o panorama. Por exemplo, ó, a caixa acústica é diferente do anterior, aí já tem mais ou menos umas referências, assim. Um scout mesmo. Às vezes, não dá tempo, eu como alguma coisa, mas evito para não ficar fazendo digestão enquanto canta, porque você começa a cantar, o diafrague começa a trabalhar, automaticamente, se você tiver higiene de alguma coisa, você vai fazer digestão, vai trabalhar um pouquinho. Aquecimento, às vezes, físico, alongamento, assim. Focal não, cara, sabe por quê? Eu só não posso dormir muito tempo antes do, acordar muito em cima do show. Se eu dormir, eu tenho que acordar com pelo menos quatro horas antes do concerto. E só esperar. Aí ela vai para o lugar, entendeu? Eu vou falar nessas quatro horas, eu vou comer. Essa conjunção aqui vai pegar forma depois que acorda. Porque eu não consigo enxergar nos tons e logo assim que acorda, porque eu fico muito afônico mesmo. A minha voz é muito grave. E aí, quando você dorme, você relaxa, né? As cordas, as coisas. Então, eu tenho esse ritual para cantar, que é esperar, que é mesmo esperar. Interessante. E você acabou de cantar Coldplay, já cantou com o YouTube, tem o David Boyce, é conhecido mundialmente. Me dá duas perguntas, Ilma. Tem alguém que você não conheceu ainda que gostaria de cantar internacional? E a sua relação com o rock, você estava contando aqui antes da entrevista, já conta para a galera aí. Então, tem uma banda, a Mulher Mã, que eu amo, o Hamster. E a gente já se falou assim meio, eles já falaram na imprensa de mim, eu já falei na imprensa deles, Coca-Cola, Bunda Vaz, eu amo os caras, tá ligado? Esses caras, eu adoraria fazer alguma coisa com eles, o Hamster. Mas assim, eu tenho admiração com muita gente. Que não necessariamente do rock, mas acompanho. Dave Matthews, que é um cara do country, do folk. Mulher de Kravitz, que é um cara essencialmente do rock. E do blues. Enfim, são muitos. Eu tenho uma banda, chamada Brazilian Black Rock, formada pelo Felipe, o Mi Gabral e o Chico Brau. É um quarteto. E é que está todo mundo trabalhando, muito ocupado. A banda a gente se juntou, fez alguns ensaios. E assim, na primeira oportunidade, a gente vai mostrar um pouco das músicas da gente e tal. É música autoral? Mais pegada como o que, assim? Pô, difícil de explicar. Porque o rock é tão extenso. O rock é extenso, você tem mesmo. Tem peso, mas tem aquele acento africano, assim. Acho que a gente funde muita coisa de Nigéria, dos anos 60. 80, com texturas dos anos 80, na Inglaterra. Sei lá. Acho que tem um pouco disso. Tem a coisa brasileira, a história do acento ser da fonética portuguesa. Acho que tem um misture aí. Mas o peso é rock mesmo. A guitarra é pesada e tal. Não está muito na atitude rock, mas está na música. No rock a gente está em cima da música mesmo. É isso aí. Obrigado, viu? Bom show. Valeu. Obrigado pelo carinho. 89, a Rádio Rock.